Fala meu filho, fala minha filha, chegamos! Meu nome é Thiago Cerqueira e esse aqui é o Agora Você Veja. Então é Natal, e o que você fez? Vamos amigos, depois de muitos anos sem montar a árvore, eu decidi voltar a montar a árvore. E eu decidi montar junto com vocês a minha árvore e falar um pouco sobre essa tradição que eu acredito que você também ainda não saiba de onde vem. Antes de mais nada, eu já coloquei o pisca-pisca, coloquei, dá uma olhada, coloquei esses galhozinhos. Como essa árvore é pequena, aqui em casa é pequena, então tem que ser uma árvore pequenininha. Ela é muito vazia, então eu tinha esses galhos aqui, na verdade eu já usei em outras vezes em árvore. Eu fui colocando, só fui colocando assim, ó. Já coloquei o pisca-pisca, que eu gosto de colocar o pisca-pisca anjo de tudo para já espalhar ele ao longo da árvore. E agora vamos para os enfeites. Antes da gente começar, você sabe de onde surgiu essa tradição de colocar árvore de Natal dentro de casa? Existem inúmeras teorias de onde surgiu a história de montar árvore de Natal. A mais conhecida vem de Martinho Lutero. Dizem que uma determinada noite, enquanto ele caminhava pela floresta, uma floresta de pinheiros, ele avistou os pinheiros ao longe, com neve, e as estrelas davam esse brilho, esse brilhozinho do pisca-pisca significa. Naquele momento, para Martinho Lutero, as estrelas foram o pisca-pisca do pinheiro dele. Aí ele pensou, quero mostrar isso para a minha família, como que eu vou fazer? Já que não existia câmera, não existia selfie, não existia nada. Ele pensou, vou levar o pinheiro para dentro de casa. E foi isso que ele fez. Ele pegou a árvore de Natal, levou para dentro de casa, enfeitou com velas para simular as estrelas, colocou algodão, e daí surgiu esse lance de pinheiro decorado dentro de casa. Em meados do século XIX, essa tradição se expandiu para mais países da Europa e para a América do Norte. Mas aqui na América do Sul, ela só chegou por volta do século XX. Então, quer dizer, né gente, essa ideia de montar árvore de Natal é antiga. Já parou para pensar qual é o dia certo de montar árvore de Natal? Aqui no Brasil, o dia correto de se montar árvore de Natal é o quarto domingo antes do Natal. Ou seja, é a data do advento. O que é advento? Advento é o primeiro tempo do ano litúrgico que antecede o Natal. Já em Portugal, aliás, se você não viu nosso vlog, estivemos há pouco tempo em Portugal, e a gente fez um vlog maravilhoso. Vou deixar o link aqui no card para vocês verem. Termina de montar árvore comigo e corre lá para assistir. Já em terras portuguesas, o dia correto de se montar árvore de Natal é oito de dezembro, o dia que eles comemoram a Imaculada Conceição. Já o dia em que a gente desmonta árvore de Natal é o dia seis de janeiro, que é o dia de reis, que é considerado o dia em que os reis magos chegaram a Belém. Então, nesse dia, meu amigo, é o dia de recolher tudo de Natal e guardar, porque é o dia que a gente termina de comemorar o Natal. Vamos terminar essa árvore de Natal, que eu já estou louco para ver ela pronta. Vamos lá. Vamos, Luna. Essa época de Natal me lembra a família reunida. É engraçado, eu não sei vocês, mas eu sinto o cheiro de Natal. Eu sinto... Quando eu ando na rua, quando é Natal, parece que as pessoas estão diferentes. Parece que o ar é diferente. Parece que paira no ar uma paz. Eu não sei explicar, gente. Natal, eu amo Natal. Amo. Natal me lembra a família reunida. E o Natal lá em casa, éramos eu, os meus avós, meus dois irmãos e a minha mãe. E meu tio vinha com a minha tia, meus primos. E tinha um tio meu, que ele era português, e que ele foi muito especial na minha trajetória, na minha vida. E falar sobre ele pra mim é muito especial, que ele foi uma pessoa que marcou a minha vida. Eu não sei falar de Natal, de família, sem lembrar dele. E ele foi embora, e eu nem fiquei sabendo que ele foi embora. Porque a pessoa tá do nosso lado, e a gente não aproveita o tempo que ela tá ali. Então eu digo pra vocês, aproveitem as pessoas. Olha no olho da pessoa e diz, eu te amo. Você não tem noção do quanto é triste a gente se arrepender de não ter dito pra pessoa que ama ela. E desde que eu fiquei sabendo que esse meu tio foi embora, que ele faleceu, que eu falo que eu amo pra todo mundo. Todo mundo que eu gosto, que eu sinto de verdade, eu falo eu te amo, porque a gente não sabe, gente. Quando, entendeu, vamos voltar? Porque eu fui falar e eu fiquei meio, mas oi filha, vem voltar, vem comigo, veio. Você veio pra estudar? Eu falei, o que é isso? A lembrança que eu tenho de Natal é pisca-pisca, do lado de fora da casa. Eu adorava decorar fora de casa. E era um mês pisca-pisca todos os anos, né? Então eu me lembro que era uma estrelinha, ele tinha uma estrela que furava. Eu vivia com meus dedos machucados de se embolar, de consertar. Mas é uma época que de verdade me deixa muito feliz de ter pessoa reunida. Eu gosto de reunião, eu gosto de ter as pessoas perto. E o Natal, não, você vai derrubar. Eu falei, filha. E o Natal é isso pra mim, é ter as pessoas perto, ter quem a gente gosta perto. É muito gostoso. Perdi o foco. Vamos. Vamos continuar nosso Nat Filme de Neve. Outra coisa que é a cara do Natal e eu sempre, e sempre dá confusão na família, porque estar em família é sinal de ter confusão, né? É o amigo secreto. Vocês sabem de onde surgiu essa história de amigo secreto? Ninguém sabe ao certo de onde surgiu, mas alguns relatos dizem que surgiu na Grécia Antiga, quando os gregos presenteavam aleatoriamente pessoas influentes em datas comemorativas. Já outros relatos dizem que surgiu com os povos nórdicos, por meados do século XVIII, onde eles trocavam presentes pra celebrar o pacto com os deuses. Uma teoria mais recente diz que essa brincadeira surgiu nos Estados Unidos, onde operários trocavam presentes no fim de ano pra comemorar o encerramento do ano. E essa questão de sortear surgiu pra evitar que as pessoas escolhessem, e de repente escolher só quem tivesse mais afinidade, eles inventaram esse lance de tirar o papelzinho pra não ter preferência na hora, entendeu? Então pra ser na sorte. Mas sempre tem aquele conchavo, né? Ah, tirei meu nome, joga lá dentro. Eu comigo, falou que tirou o nome, eu quero ler, senão eu não acredito. Porque é muito simples você tirar aquela tia chata, aquele primo burgante, e você dizia, ai, tirei meu nome, jogar lá e tirar outro, né? Vamos seguindo, vamos seguindo, gente. Vamos seguindo, vamos seguindo. Minha luna, vem, que vai ser que você pode ir, né, filha? Né, filha? Na minha casa antiga, quando eu morava com meus avós, antes de dar meia-noite, a gente ia fazendo visita na casa das pessoas. Na casa de um tio, na casa de um primo. Sei que na hora do jantar mesmo, eu tava com a barriga desse, a mãe não tava comendo nada, mas eu adorava o ferro. De andar pelas casas, ir na casa de todo mundo. Ai, eu adorava, gente. Crianças que tão me vendo, aproveitem, aproveitem. Ganha presente, comer besteira, bolo, panetone, que eu adoro panetone. Gente, eu tenho paixão por panetone. No vídeo lá de Madrid, e aliás, eu vou até deixar aqui no card pra você ver, a gente foi num lugar, numa delicatessen, que tinha um mundo de panetone. Minha vontade era comer todos. Já a lenda do Papai Noel teve origem com São Nicolau, um bispo católico que viveu no século IV, na cidade de Mira, onde atualmente se encontra a Turquia. Ele tinha o hábito de presentear as crianças no dia do seu aniversário, dia 6 de dezembro. Com o passar do tempo e a disseminação da lenda, a data acabou se consolidando no dia 25 de dezembro. Mas você já parou pra pensar por que o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro? Bom, não é por causa de Jesus, nem tampouco por causa de Papai Noel. Alguns estudiosos apontam que séculos atrás, a festa tinha relação com o calendário do ciclo solar. Essa data marca o solstício de inverno, sendo o dia mais curto do ano no hemisfério norte. A data passou a ser associada ao cristianismo apenas no século IV. Uma coisa interessante que vocês jovens não sabem é que hoje as bolinhas são de plástico, né? Mas antinamente, na época do Ronca, tanto as árvores quanto as bolinhas eram diferentes. As bolinhas eram de vidro. E um vidro, gente, muito fininho, tipo uma casquinha de ovo, mais fina que uma casquinha de ovo. Era do tipo assim, a árvore lá de casa, por exemplo, ela precisava ficar amarrada, porque quando bate o vento, ela caía, e onde ela caía, as bolinhas inteiras quebravam. E era um vidrinho pequeno que espetava no pé. Gente, era difícil, mas era gostoso, sabia? Eu sinto saudade. E a árvore era uma árvore pavorosa, tá? Não era assim, verdinha, lembrando o pinheiro, não. Era uns filetes, assim, sabe? Que vocês espetavam. Era uma coisa muito feia, gente, mas eu era muito feliz. Bom, pessoal, essa foi a nossa montagem de árvore. Eu espero que vocês tenham curtido. Curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu fale. Tô aqui pra vocês, meus amores, meus queridos. E a gente volta, dentro em breve, eu, a Luna e a Noa, que são dormideiras, mas a gente volta. Eu achei que elas iam participar, que elas iam pegar a bolinha. Então vai ali dormir, né, Júlio? Mostra pra você. Olha a Noa caída. Ué, filho! Tá deitada? Ué, meu amiguinho, pretende fazer caderno? Meu Deus! E você, Luna? E você? Muito princesa! Um grande beijo e... Fui! Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk! Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti